que seu Deus é ruim, não sei o que mais, que negócio é esse? Isso aí é uma brincadeira com Deus. A gente brinca com ele, ele gosta dessas brincadeiras porque ele sabe que vocês não pensam assim. Sabe perfeitamente que vocês amam esse Deus querido que veio aqui nesse mundo trazer essa alegria, essa paz, esse amor. Sabe disso? Essas brincadeiras pra Deus, é uma coisa ligeira. Essas delicadezas, delicadezas. Isso não tem importância. Falou a Célia! Falou! Fala Célia!